E fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, mais um vídeo pra gente falar de FIFA 20. Por falar nisso, se você for novo no canal, já não perde tempo, vai se inscrevendo, porque aqui vocês vão ficar por dentro de todas as novidades do FIFA 20, do PES 2020, e também vão conferir séries dessas duas novas versões aí dos games de futebol mais famosos, beleza? Eu vou estar deixando inclusive na descrição aí um link pra playlist de novidade do FIFA e playlist de novidade do PES pra vocês conferirem tudo o que já rolou. Inclusive, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os orçamentos que vazaram dos times da La Liga, da Liga Espanhola. E se você quiser conferir um vídeo exatamente como esse, mas falando sobre os times da Premier League, já saiu no canal sim, cara! Vai estar passando aí um card agora aí na tela e vai passar também no final desse vídeo pra vocês conferirem. Então, já fiquem ligados, porque já saiu essa informação da Premier League também. Hoje tem La Liga e em breve eu trarei outras ligas aqui pra vocês também. E saiu um vídeo também que eu tenho certeza que vocês vão curtir, que foi falando sobre o top 10 dos times mais ricos do FIFA 20 no modo carreira. Então, eu já posso adiantar pra vocês que o vídeo tá top e que nesse top 10 dos times mais ricos vai pintar muitos times, claro, da La Liga. Então, vamos conferir o vídeo de hoje. Na vigésima colocação, o time menos rico ou também pode ser considerado mais pobre aí da primeira divisão da Espanha é o nosso querido Mallorca, pessoal. Eles vão ter um valor para transferência de 2 milhões de libras e 46 mil libras. Lembrando que eu vou estar trazendo os valores pra vocês em libras. Se vocês quiserem, por exemplo, transferir pra real, é só multiplicar mais ou menos por 5 que vocês vão chegar mais ou menos no valor que eles vão ter. Então, como é 2 milhões de libras, é uma faixa aí de 10 milhões de reais que eles vão ter disponíveis. O Mallorca é que é um time que claramente vai entrar aí pra não cair nessa temporada, beleza, pessoal? Vem aí na vigésima colocação, time de apenas 2 estrelas e meia que vem chegando aí da segundona. Chegando aí na décima nona colocação, olha só, cara, é o time do Ronaldo, o famoso time do Ronaldo. Real Valladolid teve aí envolvido em grandes escândalos recentemente, mas vem com um valor baixíssimo aí de transferência. Mas eu até imaginei que por ter novos investidores e tal, o valor deles ia ser maior, mas não. É um valor de apenas 2 milhões e 772 mil libras aí. E é um time, cara, que também tem pouquíssimas aspirações dentro da liga. Realmente vai ser uma briga pra não cair, porque o time tem um elenco muito, muito fraco. E também tem um valor de mercado muito, muito fraco, né? Então vai ser complicado para o Gael do Liga nessa temporada. Na décima oitava colocação, a gente tem o Osasuna, que já é um time mais tradicional lá na primeira divisão. Ele tá sempre lá, batendo e voltando, batendo e voltando. Dessa vez estará disputando a La Liga. Ele tem um valor de orçamento já que é de 3 milhões e 915. Ou seja, é mais de um milhão a mais do que o nosso querido Valladolid. E aí o Osasuna, diferentemente do maior querido Valladolid, que já são dois times que se espera que caiam, né, cara? Assim, eles têm como meta ficar na primeira divisão, mas não seria um desastre eles caírem. O Osasuna não. Vocês podem ver ali que nos objetivos domésticos, ele já tem um objetivo alto. Ou seja, é um time que teoricamente não é pra cair, né? Apesar de ter pouco dinheiro pra gastar, a diretoria espera que o time não caia. Mas, obviamente, que a briga vai ser na parte de baixo da tabela. Chegando aí na 17ª colocação, nós vamos ter um outro time que tá meio que nessa situação, que é o Alavés, cara. Talvez até menos exigente do que o nosso querido Osasuna, só que em nível de estrelas, né, cara? O time tem 4 estrelas, o Osasuna só tinha 3,5. Então, o Alavés é um time melhor, teoricamente. O Alavés tem praticamente o mesmo valor. A diferença aí de alguns milhares ali de libras, é, corre nada, né? Quem não quer aí alguns milhares de libras, né? 3.978.000 é o valor que tem o nosso querido Alavés, beleza? Temos aí, chegando então, na 16ª posição, pessoal, o Leganês. O Leganês tem um valor de transferência já um pouco mais alto, de 4.178.000, beleza? Já é um valor bem considerado. Então, é um time mais fraco também, né? Mas é um time que tem uma graninha, assim, comparado com esses outros, alguma coisa, né? Já tem alguma coisa, dá pra comprar alguém, né? Dá pra tentar reforçar o time de alguma forma. Chegando na 15ª colocação, a gente vai ter um time que tá nesse patamar também, um pouco melhor, é o Eibar. O Eibar já é um time que, diferentemente desses outros que a gente citou recentemente, ele tem um elenco mais caro, certo? O time mais caro desses que a gente citou agora há pouco foi o Osasuna, ele tinha um valor de mercado de 13 milhões. Esse do Eibar, não. O Eibar já tem um valor de 26, mais que o dobro. Então, já tem um time um pouco mais caro e tem um pouco mais de dinheiro pra gastar. Tem 4.837.000 libras pra gastar, beleza? Na 14ª colocação, nós temos o Getafe. O Getafe tem 4.868.000 libras, bem próximo do Eibar também. É um time que é praticamente do mesmo nível, mas o Getafe, assim como é o caso, por exemplo, que eu tinha citado pra vocês do Osasuna, né? É um time já mais tradicional, até mais tradicional que o próprio Osasuna. Então, o Getafe, cara, é um time que não se espera que ele caia, né? É um time que tá brigando realmente pra ficar na primeira divisão e espera-se que ele não caia, porque é um time tradicional lá na Espanha que já vem bem equilibrado e bem estruturado há um bom tempo. Vindo aí, na nossa 13ª colocação, nós temos aquele time explosivo, meu amigo. Me desculpem, eu tenho que fazer esse tipo de piada, né? Tá no sangue já. Mas eu tô falando do Granada, cara. O Granada vem com um valor de 4.924 e o valor de clube do Granada é bem mais alto, né? Já tem 43 milhões em valor de clube. Só que a força do time é mais baixa. O Granada só tem 3 estrelas de força de time. Então, apesar de ele ter um clube mais valorizado, aparentemente, pra essa temporada, o elenco do Granada tá meio capenga. Então, vai ser bem complicado pra eles nessa temporada. Mas é um time que tá aí brigando pra não cair e talvez ficar ali no meio da tabela. E ainda tem quase 5 milhões pra gastar. Então, talvez dê pra melhorar um pouco essa força, né? E conseguir alguns reforços pro Granada no modo carreira. Chegando na 12ª colocação, a gente vai ter aí um salto de 4.900.000, quase 5.000. A gente vai pra 7 já. Temos aí um time que tá tentando se levantar no cenário nacional. Ele vai ter aí um valor de clube de 35 milhões e tem 7.388.000 para gastar. Já tem aí um valor bem mais alto o nosso querido Levante. Só que o Levante tá naquela estado, né? Vocês podem ver que as expectativas dele são todas baixíssimas. Então, é meio que assim. Joga aí, né, velho? Joga aí, galera. Vamos ver no que que dá. Vamos ver o que a gente consegue nessa temporada. É basicamente esse o espírito do Levante aí da diretoria. Chegando na 11ª colocação, aí a coisa começa a ficar mais séria. Nós temos um salto do valor do clube pra 67 milhões já. A gente tá falando já de um time tradicionalíssimo. Um time da Catalunha. Um time que já conseguiu ganhar 4 Copas Nacionais. E um time que é o maior rival local do Barcelona, né? Estou falando do Espanhol, que tem aí 9.300.000 para gastar. É um time que tem já expectativas médias pra praticamente tudo. Então, já dá um desafiozinho um pouco maior e um valorzinho de transferência um pouco maior também. Vamos chegando, então, aí no top 10, galera. Na 10ª colocação, a gente tem o Celta de Vigo, cara. Time também tradicionalíssimo lá na Espanha, cara. O Celta de Vigo vem com o valor de 10 milhões e 500 mil libras pra gastar em transferências. E ele só não tem expectativa média ali no sucesso continental porque ele não se classificou, né? Mas, no restante, ele tem expectativa média. Então, é um time também que tem uma obrigação um pouco maior. E tem um elenco bem mais caro também. Um clube de quase 100 milhões de libras. Então, é um time bem mais estruturado. Chegando na 9ª colocação, a gente tem o Real Sociedad. Que já foi campeão duas vezes do campeonato. E já foi também campeão duas vezes da Copa, beleza, pessoal? Aí a gente já tá começando a entrar naquela categoria de times maiores, certo? Da Espanha. O Real Sociedad também tem um valor de clube bem alto. 135 milhões. E tem 14 milhões de libras pra gastar aí em transferências. Eu, na minha opinião, acho que a Real Sociedad talvez seja um dos melhores times da La Liga pra se iniciar um modo carreira. É um time que tem uma grana boa. É um time que tem uma história legal lá na Espanha. E é um time que também tem aí objetivos pro futuro interessantes, tá certo? Vamos chegando então na 8ª colocação. E se tem um time que você tem que fazer um modo carreira, meu amigo, na Espanha é esse. Real Betis. Real Betis, sim. Real Betis foi campeão espanhol recentemente, assim. Que mais ou menos recentemente foi na década passada, né, cara? Foi campeão com aquele time, se não me engano, era no time do Denilson. E o Real Betis, ele já ganhou também duas vezes a Copa da Espanha. Mas, mano, o Real Betis é um time que ultimamente vem conseguindo resultados históricos, cara. Conseguiu se classificar recentemente pra Liga dos Campeões. Conseguiu fazer contratações surpreendentes. Inclusive, levou o Fekir pra jogar lá nessa temporada, que era especulado em grandes equipes. Então, é um time que dá aí, sim, uma expectativa de fazer uma ótima temporada e que pode render um modo carreira sensacional. O Real Betis tem 14 milhões e 400 mil libras pra gastar e um valor de clube de 157 milhões. Lembrando que ele não está disputando competição internacional, mas tem ali todas as suas expectativas no médio. Na nossa sétima colocação, a gente tem um time curioso, que é o time do Atlético Bilbao. Curioso porque, por mais que você tenha 16 milhões e 649 mil libras pra gastar com o Bilbao, se você quiser seguir as regras dele, você só vai poder contratar alguns jogadores. Isso porque o Bilbao tem uma regrinha em que ele só contratam jogadores da região do País Basco, que é uma região da Espanha, beleza? Então, se você quiser um desafio ainda mais top com a teste de Bilbao, você tem que fazer esse tipo de regra. Vai ter que pesquisar os jogadores que você pode contratar, certo? Mas o Bilbao é um time grandíssimo, já ganhou 8 vezes o campeonato e já foi também campeão da Copa da Espanha simplesmente 23 vezes, cara. Então é um time gigante lá na Espanha, o Atlético Bilbao é um time muito grande e, sem dúvida nenhuma, rende, sim, um modo carreira muito interessante. Inclusive, se você usar essas regras, né, esse desafio extra, inclusive ele tem ali um probleminha financeiro. Vocês podem ver que a exigência financeira é alta pro Atlético Bilbao. Chegando na sexta colocação, a gente tem um salto gigantesco dos orçamentos. O Bilbao tinha 16 e esse já tem 29 milhões pra gastar. Estou falando do Vídea Real, o Vídea Real que também é um time muito conhecido, é um time tradicionalíssimo, é um time que passou por um momento dificílimo recentemente, onde caiu pra segunda divisão, mas de umas temporadas pra cá voltou e voltou bem. O time do Vídea Real vem com 29 milhões pra gastar em transferências e também tem aí uma expectativa alta, tanto doméstica quanto continental, pois estará disputando competições internacionais. Então é um modo de carreira já um pouco mais ousado, mas é um time também muito interessante, o Submarino Amarelo. Chegando na quinta colocação, pessoal, a gente vem pra um dos times que mais vem sendo importantes na Espanha, já ganhou muita coisa recentemente. Eu tô falando do Sevilla, ele foi campeão nacional já e também já ganhou 5 vezes a Copa, mas o que mais chama a atenção do Sevilla é porque ele vem arrastando várias ligas Europas recentemente, cara. Foi um time que foi campeão europeu várias vezes nos últimos anos. E o Sevilla quer manter esse ritmo, é tanto que vocês podem ver que a exigência pra treinar esse time é gigantesca. Praticamente em todas as expectativas você tem que ter aí uma expectativa alta e no financeiro uma expectativa crítica. Então, sem dúvidas nenhuma, o Sevilla é um dos maiores desafios por parte da diretoria da La Liga. Ele tem 31 milhões e 69 mil libras pra você usar em transferências. O detalhe é que o valor de clube do Sevilla atual é altíssimo, ó. 864 milhões de libras. Chegando na nossa quarta colocação, nós temos o Valencia, que também dispensa comentários, um dos maiores clubes da Espanha, né, cara? Campeão nacional 6 vezes, campeão da Copa 8 vezes. O Valencia também conseguiu chegar numa final de Liga dos Campeões, beleza? E é um time muito vitorioso lá na Espanha. O lado bom do Valencia é porque você não vai se preocupar tanto com a parte financeira. Tanto porque eles não estão preocupados com a parte financeira do clube, quanto também porque você vai ter aí quase 60 milhões de libras pra gastar 59,700. Então é um orçamento altíssimo, se não me engano, entra no top 20 do mundo aí esse orçamento de transferências do Valencia, beleza, pessoal? Vamos chegando então aí no trio, né? Claro, obviamente, vocês já sabiam que o trio ia ser esse. Teremos aí Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona lá na frente. E quem assistiu o vídeo do top 10 vai saber se o Real ou o Barcelona vai estar um na frente do outro, né? Então eu não vou fazer muita expectativa, não. Vamos primeiro pra esse do Atlético de Madrid aqui, galera. O Atlético de Madrid, ele é um modo carreira muito tenso, velho. Porque você vai ter sucesso nacional, sucesso continental e exposição de marca altíssimo, crítico aí, como vocês estão vendo. Mas mesmo assim, o time não tem dinheiro pra brigar de frente com o Real e o Barcelona. Então você vai ter que se desdobrar no campeonato espanhol. Talvez também não tenha time suficiente pra ganhar com facilidade uma Liga dos Campeões, né? Assim, você vai ter que ralar bastante. Mas é talvez um dos maiores desafios pra esses times grandes. Principalmente porque o Atlético de Madrid nunca ganhou uma Champions, né, cara? E já bateu na trave algumas vezes. Mesmo sendo um dos maiores clubes da Espanha, um gigante. Nunca ganhou o campeonato europeu. Tem 10 títulos nacionais de Copa e também 10 de Liga. E um valor de 61 milhões de libras pra serem usados em transferência. 61,700 aí, beleza, pessoal? O valor do clube é de 1 bilhão de libras. Então quebramos a barreira do bilhão aí, beleza? Chegando na vice-liderança, meus amigos, a gente vai ter o Barça. Não vou enrolar muito porque, como eu disse, quem assistiu o outro vídeo já sabe que o Barça tá atrás do Real Madrid. E a diferença é pequena. Mas a gente tem na vice-liderança o Barça com 169 milhões de libras, beleza? Um valor de clube de 3 bilhões. Então vocês veem aí o salto que a gente tem. É totalmente fora do universo aí a comparação do Barcelona e do Real Madrid com os demais clubes da La Liga. Barcelona vem aí com sucesso nacional, continental e exposição de marcas crítico, beleza? E também com um destaque que a gente tem ali que o desenvolvimento da base é alto no Barcelona. E na primeira colocação, pra fechar o top 20, a gente vai ter aí o Real Madrid, beleza, pessoal? O que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o Real Madrid, ele não foca tanto assim na base. A base do Real Madrid, ela não é crítica. Ela é muito baixinha ali a exigência que eles têm. O valor de transferência do Real pro Barcelona é praticamente o mesmo, beleza? A única diferença vai estar ali em mais ou menos 500 mil libras que a gente vai ter. Mas também gira em torno dos 169 milhões. Quase 170 milhões, né, cara? E o valor de clube é também levemente maior que o do Barcelona. Coisa de uns 15 milhões ali. 3 bi, 132 milhões, 765. Este é o Real Madrid, beleza? Então, pessoal, esses são os orçamentos dos 20 clubes da La Liga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que algum time devia ter mais dinheiro do que outro. Ou se vocês acham que deveria haver alguma inversão nas posições aqui da galera. E deixem nos comentários também qual time da La Liga vocês gostariam de jogar o modo carreira ou gostariam de ver o modo carreira aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Não se esquece de conferir os outros vídeos aqui do canal. E também conferir aí nos cards que estão passando os vídeos que eu citei pra vocês agora há pouco, beleza? Um forte abraço, se inscreve no canal, tamo junto, valeu e fui!